Onde é pessoal? É a TV, Milton Cavalcante dando mais uma passadinha agora aqui à noite, tudo movimentado, bastante pessoa. Você que está aí em casa, pessoal, dá um pulinho aqui, venha curtir um pouco da festa, brincar. O Parque JM, onde está até Ilson aqui, e teu nome? Romilson, está aí, Cláudio. Então, pessoal, está muito bom aqui, vai ter hoje, amanhã e domingo, três dias de festa, né? Então, mostra pra você que está super contado de pessoal aqui agora no Parque JM. Está aí, irmão. Oi, eu sou chão! É um melo! É um melo! Olha aí! E agora vem? O que importa é esse aí? E aí, você faz? É mesmo? Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Você é fico, meu caldo. Não, caldo aqui não. Vou me perzer. Então, pessoal, vou aqui. O Parque JM aí. Vamos ver pra você aí. Biotinho. Pô, boa, para cá. Com certeza. Tá em casa. Tchau, tchau.